Olá, tudo bem com vocês? Aqui fala o Ruggamer, é o Ruggamer, meu Deus do céu, e estamos aqui para mais um vídeo top do canal E hoje eu estou aqui para jogar Bet no Cereo, no caso, o berçário do Bet 2 Galera, eu descobri, eu sei lá que você não pode dividir, bora lá E eu descobri que esse jogo, ele tem o primeiro jogo sim, entendeu? Que é o berçário do Bet 1, que é um parkour, não é tão bem feito quanto o 2 Realmente só tem o capítulo 1 do berçário do Bet 2, aqui ó, só tem o capítulo 1 Aqui ó, esse daqui é o capítulo 1, vai vir o 2 E esse daqui, olha galera, e esse daqui é o vilão E esse bicho aqui é meio tenso, viu? Esse daqui é chato, esse daqui também Então bora começar Eu quase zerei o jogo, e vamos lá, né, capítulo 1 A gente vai lá Naquela Crash Onde a gente tinha escapado Ver o que estava acontecendo Mas Do nada A gente cai numa armadilha E agora Temos que escapar desse lugar Não podemos ficar aqui por tanto tempo Beleza galera A gente já sabe como funciona, olha Tem uns armários aqui, ó Inclusive isso aqui é pra pegar Umas coisas pra comprar Eu não comprei, mas Eu acho que eu posso comprar A gente vai tentar zerar E é desafio qualquer, galera Tipo, tem três desafios Do agente Que é o mais raro Que é o mais comum de acontecer A das baterias E a da energia Que eu descobri que Ela deveria ser o último, né Então deixa eu ver aqui Bota o dinheiro Beleza, aqui não tem nada Aqui é a portinha, tá? Vamos abrir aqui Bateria Aqui, coisa do box E tá Então aqui A briga aqui Que é aquele bicho Safado Vamos abrir aqui Chegamos aqui, ó Esse aqui é o lugar dos desafios E vamos lá A gente tem que consertar E eu já descobri como que conserta Tem algo atrás da gente A gente tem que ver Antes que ali O bicho vai ficar nos olhando Olha Tinha um bicho atrás de mim Olha Olha aí Esse bicho aí Que fica Cozando, entendeu? Aí quando a gente conserta Ele vai embora E beleza Chegamos No berçário do Bet O original, né O lugar oficial Aquele lá só era um Berçário velho pequeno Sei lá E aqui é muito mais legal Que o primeiro E tu, inclusive A gente pode jogar o primeiro aqui Eu posso fazer uma playlist Eu vou fazer novas playlists Aqui Pra vocês A playlist de Pop Playtime A de Rebel Friends E a do berçário do Bet E outros jogos Não sei se eu vou fazer Do berçário do Bet Mas aí também Beleza Tem um progresso pra tarefa O lugar que a gente pode ficar mais rápido Que depois Se vir um agente Eu vou Terminar de batalhar com ele E eu vou Cozando energia Também Eu vou conseguir Uma nova arma Então vamos lá 25% Será que que é o que? É o que? É Energia Energia Queda energia Todos vocês Apagarão É aleatório Gente Vem aleatório Alguém cortou energia A gente tem que ligar Filha da mãe Não é a véia Porque a véia Tá presa Naquele negócio No final Você quer ir Puxa as alvancas E ela consegue sair Tem que Esse aí é o gerador Que faz as portas abri As coisas Beleza Tem que ter cuidado Com aquele bichinho E aqui é realmente O começo galera E o mapa Não é tão grande Sabe Vai passar o bichinho Olha Passou o bichinho O que que tem aqui Primeiro Aqui tem aqueles negócio Ai meu deus Meu deus Meu deus Para Eu quero cavar Não Para 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 Eu quero cavar Mano Não consigo cavar Tá Tá Esse daqui é o Peguei o Pau Tange Sei lá Esse daqui é o bicho Não é o vilão Do jogo Mas É um bichinho Chato Opa Opa bichinho Galera Quando a tela Tá ficando meio torta Quer dizer que ele tá perto Não tá aqui não Olha lá Bichinho Acho que pode me enganar Pronto Sai fora Ligamos aqui o primeiro gerador Você perder nada Nada de vida Meu deus Eu não consigo gravar Por causa desse negócio Fica fazendo muito barulho Galera Ele vai lá Para baixo E se esconde Beleza Vai lá Para baixo E se esconde Para depois Nos atacar Vamos fazer aqui Ô meu deus Não consigo fazer Aí Vem bichinho Vem Aí ó Nossa Véi Ele foi pular aqui Caiu aqui Bateu a cabeça E se escondeu Calma Ninguém Aí Dá para ouvir O espaço dele Véi Aí Mano O bichinho Tá perto de mim Véi Sai daqui Caniça Só abaixar um pouquinho Dos gráficos Eita Pega Tá Vou abaixar um pouquinho Dos gráficos Do jogo Vai ficar melhor Né Oi Mano bicho Que pé de mim Véi Ei Sai Sai Para lá Rapaz Eu descobri Até mesmo Como que usa o jetpack Direito Vamos aqui Puxar Abre aqui A porta Um gerador Foi ligado Vamos abrir aqui Né Tá Pega Véi Aqui Negócio Véi Calma Vai Aí A gente pensa que é o bichinho Mas não é Tá Sai fora Fia da mãe Tá ligando Um aqui Viu Vai vir não Acho que ele tenta pegar A gente por cima Também Véi Vai Sai Fia da mãe Tá Você não vai vir não Rapaz Se não ativar a lantra Fica meio ruim Véi Tá Vamos subir aqui Né Meu Deus Ai É hora Para ter treinado Meu Deus Eu acho que eu vou voltar lá Galera Para treinar Vamos voltar Porque a gente precisa ter Na velocidade Porque aquele bicho Vai nos perseguir Aquele bicho Vai nos perseguir Vai nos perseguir Então a gente tem que Voltar um negócio Que é melhor Tem menos chance De a gente morrer Então vamos voltar E a gente vai aumentar A nossa velocidade O negócio Que ainda falta Coisa ainda Véi Até A maioria das pessoas Estão aqui Vamos fazer aqui Calma Vamos tentar ativar O nível máximo Galera Esse jogo Acho que Acho que ele se inspirou Na verdade Não sei se ele se inspirou Esse jogo Foi lançado Há duas semanas Atrás Mas o primeiro Eu não sei Porque Porque eu não Não estava acompanhando Eu não vi esse jogo Eu acho que ele foi lançado As duas semanas atrás Na minha opinião Acho que Ele foi lançado As duas semanas atrás Galera É bem melhor Você Você Coisar a velocidade Você pode ficar mais rápido Sua velocidade aumenta Inclusive A minha Já está aumentando Calma Vamos lá Vamos lá Anda 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 Mano Esse jogo É muito bom Muito bom Muito bom Tá Agora falta Esse nível Mais esse Mais esse E outro nível Caraca Já estou em 23% 30% Não demora Bastante Véi Assim é melhor Galera Demora mais Para você Parar É mais rápido Pronto Tijo nível 3 Agora vamos 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 lá Mais uma vez Olha como que eu fico Lentinho Véi Fica bem melhor Assim Véi Vai Passa Calma Nem parece que eu estou andando Ah Também que eu estou Fora Estão andando Para o além Beleza Galera Já vou Já vou Coisar aqui Vamos atingir o nível Máximo Pronto Nível Nível máximo Agora vamos Eu também tenho jetpacks Mas Eu não vou querer botar Agora Porque eu não quero Eu acho que eu tenho jetpacks É o bicho mais feio Não Tá Pega Quase cai lá embaixo Minha linha Minha 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 Decorrer do tempo Essa porta se fecha Mano Mano O bicho ele tá ali Mano Peraí Ah mano De coisa cabeça Mano Parece que esse bicho Sai fora Fia da mãe Sai daqui Fia da mãe Vem Vem Queria ter uma mão Ver do pop Pra ir Pra se aprender Fia da mãe Você vai ver Tá Acendo essa luz Tá Pega Vai se teleportar Pra cá Olha Isso daqui Mano Tá tudo bugado Beleza Cafeteria Pega Isso daqui Sai Fia da mãe Só quer me atacar Quando eu tô fazendo Negócio Fia da mãe Tá galera Vou atingir um negócio Aqui né Eu vou atingir O Fior Eu vou Eu recebi Praticamente Uma conquista Deixa eu abrir A porta Sai 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 Fia da mãe Galera Olha o bicho ali Ele vai Levantou Corre Tá vindo Embaixo Sai 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 Vai lá Ele vem Vai 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 Toma Vai Não consegue Passar Tá Graças a Deus Tome Tuvaradreto Se você Se você Se você Mano Tuvaradreto Nas profundezas Se eu Arrombar Puxa Foi feio Mano Mano Aquele bichinho Tá por aqui De novo Tá galera Aqui a gente vai Ter que usar Bastante O jetpack Porque Agora A gente vai Ter que Fazer um Caracuzinho Aqui Né Puxa Olha um Docinho Peguei Aqui Aqui Não tem Nada Mas tinha um Docinho Pelo menos A gente Colocar Lá Descobrir O que Tem A filha Da mãe Me joguei Todo Meu Deus Aqui Também Tem Uma Escadaria Mas Acho que Não vale A pena Porque Vai Dar O Mesmo Caminho Galera É Se a tesoura Se a tesoura Se a tesoura fosse Para Descobrir Se a tesoura fosse Se a tesoura fosse Aleluia. Tome. A chuva vai enfiar da mãe. Tá aqui. Pronto, já conseguimos todos os doces. E a gente pode desbloquear aquela área. Depois, né? Tá, galera. A gente ligou quase toda a energia. Só falta os lugarzinhos aí. Eita, pega. Não era pra ter fazido isso, meu. Tá, vamos. Aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Vamos ver. Ué, sai, gente. Sai. Eu preciso sair. Sai. Aqui, ó. Toma. Vai sair não, né? Tomar. Tá. Aqui tem um cubo. Beleza, né? Uma bandeira da Polônia. E bora lá, né? Tá, agora só falta aqui pra gente consertar a energia, galera. Faltar aqui. Mas vamos ver o máximo de cuidado possível. Aquele bicho vai enfriar da mãe. Tá aqui ainda. Não sai, véi. Bicho. Mano, se você cai lá embaixo. Mano. Mano, se você escorregar e cair lá embaixo, merecido, viu? Depois que tu morra. Caramba. Calma. Nada dele. Sai fora. Não vai vir, não. Sai. Ó, a luz. Tá. Aqui mais um. Tá bom? Fica atento. Se não tem ninguém, beleza. Não tem ninguém. Olha isso, véi. Eu quase morri. Meu Deus do céu. Calma. Tem ninguém. Não sai. Vou morrer. Mano. Eu quase morri, véi. Por um inútil. Um inútil. Vesta. Mega Master Plus. Motivo. Quase morri. Oi. Sai daqui. Bicho vagabundo. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe me matar de outra. Ele não sabe me matar de outra forma. Em vez dessa. Quando o coração tá batendo, quer dizer que ele tá... Sai, sai. Sai. Fica da mãe. Toma. Mano, essa foi difícil, viu? Aqui não vai ter nada, né? Claro. Já que alavanca, abrir a porta e aleluia. Conseguimos se livrar daquele bicho. Tá, agora dois bichos. Já estão de fora. Nunca... Não vamos atacar mais. Toma, filha do mamãe. Toma. Seus bichos, velho. Um magrelo. Um negócio da sua escola. Tá, agora é o chefão lá. Agora é o bichão. E a última vai ser a das baterias. Vai ser os mais tranquilos. Vamos lá, né? E agora o agente. Aí, o agente. Desculpa aí. Vamos ver se é que se é um vencê. Bicho, vai ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Você tá ouvindo? Isso é ruim. Isso é ruim. Tem que ver se é ele aqui, né? Esse tá mais dando que o normal, galera. Me acertou. Acho que dá uns 20, dando 10 daqui. Em vez de 10. Aí, mano. O cara já tá com 200 de vida, velho. Toma. Calma. Não deixa ele nos atingir. Vai levar. Toma. Toma. Calma. Ai, fiada mãe. Ele quase me acertou, galera. Ai, não. Nossa. Toma. Já tá indo de beijo, galera. Toma, gente. Seu agente velho. Toma. Tá quase indo de beijo, galera. Toma. Toma. Agora você vai ficar 40 de vida, bicho. Ou 50. Fica também. Toma. Você vai ficar com 20. Toma. E é isso. Tome. Aqui, ó. Aqui pra você. Seu bichinho vai por, ó. Aqui, ó. E a música alegre, ó. Aqui, ó. Vamos bater em palmas aqui, ó. Esse é o agente, ó. Esse é o pior bicho do jogo. Só perder pra aquele bichinho, velho. Pior bichinho do jogo. Pior bicho. Segundo pior bicho do jogo. E agora é das baterias. Fã. E esse daqui é o mais tranquilo. Vamos lá procurar as quatro baterias. Aí. Encontro quatro baterias ao redor do mapa e trago para as caixas azuis. E, ó. A gente vai encontrar elas dentro dessas caixas. Então, só bora, né? Vamos trabalhar. Ai, minha cruzada tá cheia. Me desculpa. Tá, isso daqui é a primeira bateria. Primeira bateria que a gente vai achar. Ah, velho. Mano, esqueci. Tem esses bichos, velho. Tem esses bichos aí, velho. Esses bichos são uma bosta, mano. Eles são os guardiões da creche. Mas eu... Mas... Você chegou só para me procurar? Não vai prosseguir. Você que vai morrer. Toma. E agora? Toma. O inútil morreu. Tá? Pula. Tá, mano. Quase me frito o Vasco, velho. Tá? Aqui. Tá. Vamos aqui para essa área. A gente já ligou aqui. Eita, piso. E... Tá, o destaque. Pera. Calma, calma, calma. Esse daí tá meio preguiçoso. Toma. 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 Tome, bichinho. Já é, Elvis. Toma. Já é, Elvis. Esse daí também já é, Elvis. Aqui já tá consertado. Agora aquele bichinho nunca mais... Vai nos perturbar. Quando a gente tá fazendo essas coisas. Ele só sabe, é... Nos atacar quando a gente tá fazendo essas coisas, né? Beleza, galera. A gente vai voltar naquele lugar do bichão. Mas acho que ele não vai nos perseguir. E agora tem esse bicho aí. Vai. Toma. Eita, piso. Inclusive, esse... Esse bicho... Ele era... Mano. Esse bicho... Era pra ser o bicho principal. Porque ele aparecia na foto do jogo. Mas no jogo, ele é tão inútil, véi. Ele só é... Aparecido com um... Ele só é um guardião. Não é inútil. Tem um quadro... Um quadro aqui, né? Morre. Você é inútil. Você não transporta pra nada. Você nem era pra ter visto nesse jogo. Toma. Vai fugir, não. Ah, esqueci de pegar a bateria. A bateria aqui, ó. Tava até esquecendo da missão. Beleza, galera. A gente pegou duas baterias. Só falta mais duas. E vamos lá, né? Voltar pro lugar do bichão. Então, galera. Alguém aqui fechou a porta. Não sabemos. Talvez seja os guardiões. E eles fecharam a porta. Eita, esqueci de pegar a outra bateria. Meu Deus. Pera aí, galera. Só falta mais uma. Essa tá um pouco mais longe. Tá. Agora o bichinho ali... O bicho lá tá quieto. Ele sumiu. Na verdade. E agora eu sou bom o guardião. Guardião. Toma. Mano, pra mim, até o guardião dos eleitos. É melhor que ser guardião aqui, gente. Tá, mas não pode ficar muito perto. Uma vez que eu fiquei muito perto e morri, né? Toma. Toma, bicho inútil. Toma. Acho que eu posso acertar ele, ó. Morra. Vai. Morre logo. Morre, bicho. Tá aqui na minha geração. Morre. Inútil. Morreu. Tá, galera. Agora o bichão lá, o magrelão, sumiu. Não está mais aqui. Sumiu. Aqui é o lugar da perseguição, né? Mas ele sumiu, então... Aleluia. Ele deve ter ido pra outro lugar do berçário. Né? Calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E a gente vai desbloquear um negócio lá. Que tem um bicho, sei lá. Tem um carinha ali, ó. E a não vai ter esse bicho pra piorar a situação. Deixa eu ver, pô. Acho que ele tá bloqueando um negócio ali, mas não vai bloquear nada, não. Bom. Vamos. Hum, rapaz. Receba. Beleza. A gente vai botar aqui. Acho que a gente consegue desbloquear, né? Eita, falta mais um. E em um queima. Vamos procurar. Cuxa que custa, olha. Eu não vou deixar essa bateria pra trás. Nunca irei deixar essa bateria pra trás. Nunca irei deixar. Eita, pega. Tá, vamos investigar, né? O que a gente precisa achar. Nada. Meu Deus. Opa. Será que tá aqui por baixo? Também suspeito, hein? Eita, pega. Que isso? A gente tem três baterias pra... Eita, pega. Pensei que era um bicho ali. O guardião lá, o bichão. E nem... E nem nome tem, velho. O nome dele é sujeito. Galera, peraí. Peraí. Não. Não tá aqui mesmo, não. Aquela coisa secreta. Meu Deus, velho. Eu não consigo pular. Pula. Eu não consigo usar o respeito direito. Porque ele não tá carregando. O jetpack, ele tem um combustível, entendeu? Dá um tempo pra ele funcionar. Aqui. Última bateria, pega, galera. Todas as missões foram feitas, né? E já aquele bicho... Não está mais aqui, né? O bicho lá... Saiu do seu lugar. Pega, não é aqui, não. Calma. Bora lá. Bora lá. Que a gente tem que achar... O negócio é crédito. Ih, não vamos conseguir, não. Eu acho. Esquece, né, então. Vamos lá, galera. Vamos matar esse bicho, vai, pode. Agora. Vai todo perdiçoso, velho. Não espera que eu não vá. Toma. Não vai querer acertar, não. Nossa, velho. Aê. Calma. Vamos se afastar quando a gente estiver aqui. Não, não, não. Espera aí. Acertei. Toma. Só vê, não consigo acertar, velho. Calma que eu não posso entrar. Ele é um guardião, né? Se ele me ver aqui, ali dentro, ele me mata. Toma. Nossa, velho. Toma. Bora lá. Tá pegado. Beleza, caí. E a gente vai pegar, acho que é um alevador. Sei lá. E tá pegado. Que susto, velho. Agora você vai ver, velho. Mano, agora você vai ver, velho. Eu te esqueci de você aqui nessa área. Mas você vai ver, mano. Eu vou ter vingança do susto também, velho. Aí, já morreu. É muito fácil, velho. Toma. Aprendendo a sustar o susto. Fia da mãe. Beleza. Vamos ter aqui a... Segurança que não tem mais um aqui, né? Ah, não. Fechei a porta. Beleza, galera. Bora. Eu não lembro se eu perdi uma vida. Mas tudo bem. Pegamos aqui todas as baterias. Vamos botar aqui, né? Agora. Tudo está completo. Nossa, tá uma renda de merda. Tá uma renda de merda. E completamos, galera. 100%. 100%, galera. Vamos fugir agora daquela velha. Bom trabalho. O que é isso? O bicho ali. Conseguimos, galera. E agora a participação se abre. O bicho final. Tá, galera. Eu tenho tudo ali. Olha, esse aqui é o vilão de tudo. O dono do Bessaio. Que criou tudo isso. Mas está preso por algum motivo. Tá, vamos lá. Ative o negócio. Porque ela vai se quebrar. Abre a porta. Pois agora... Ai, sai, sai. Eu quero sair daqui. Sai, sai, sai. Eu quero sair daqui. Sai, 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 sai. Vamos fugir do berçal, galera. Mas... Ela não quer que a gente fuja. Então era... A gente estava comandando tudo. Vamos correr. Corre, 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 corre. Fugiu tudo. Tá vindo? Tá vindo. Quase, velho. Já tá chegando. Olha o guardião. Sobe preto. Vai, vai, vai. Sai de emergência. Vai, vai. Corre, corre. Olha o bichinho. Fecha a porta. Fechou. Toma. Escapamos do berçalho, galera. Escapamos. O berçalho do Batch 2. Capítulo 1. Completado. E é isso, galera. Escapamos. Fechamos a porta na cadaver. Conseguimos escapar. Oh, rapaz. Um. Esqueci de escapar, galera. Galera, esse jogo é muito bom. Pra mim, ele é bem bastante. É bem estilo Raibovitz. Sei lá, mano. É bem estilo Raibovitz. Pra mim, velho. E eu amei o jogo. Só não é melhor que Raibovitz. Na animação. Você escapou. Demorei 34 minutos, velho. Aqui está a recompensa. Você pode comprar novas armas e jetpacks com gemas. Nível de funcionário. Mais um. Caraca, galera. Quando lançar o capítulo 2, a gente pode estar evoluído já. E a gente vai enfrentar os inimigos. E a gente vai poder matar muito fácil, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like no vídeo. E falou!